E olha só o presentão de um ano que eu ganhei de presente aqui. Posso tirar leite do peito e dar pra Cecília. Mas ele tá um balão, gente. Olha o tamanho das minhas unhas perto do pé. Eu não sei qual é a mágica disso aqui, mas é perfeita, gente. Por isso, temos um milhão de fotos. Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog começando por aqui. Meu amor está aqui. Bom dia, vida! Bom dia! Bom dia! É dia de fotos! Sim, gente. Mais uma sessão de fotos. Mas essa é como se fosse a oficial da gravidez mesmo. Eu já estou de 36 semanas. Já era pra gente ter feito essas fotos bem antes. Mas fomos adiando, adiando. Até que falei, não, não dá mais. A gente tá indo no nascer do sol. Por isso que ainda tá escuro. A gente vai fazer umas fotos com os mesmos fotógrafos do nosso casamento. Que é o Carol... O Carol! A Carol e o Vinícius. Então a gente vai fazer umas fotos ao nascer do sol lá em Vitória. Eu acho que vai ser incrível. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E o Bruno ainda tá com a cara de quem tá dormindo, né amor? Não tomou café. Não tomou café. Eu falei, ah... Ele, ah, amor, me dá duas horinhas de sono. A gente foi dormir meia-noite e acordou três e meia. Aí eu falei, olha, eu dou uma conversa com o sol. Que eu acho que ele não te dá. Então a gente tá correndo lá pra pegar o nascer do sol. Chegamos, gente. Aqui é a guarderia em Vitória. Olha que lugar lindo. Confesso que eu e o Bruno nem conhecíamos aqui. Né, vida? É, mas não por esse nome, né? Mas assim, eu fiz as fotos ontem, ontem, atrás daquela ponte. E nem conhecia que tinha aqui. Tem um pier aqui, lindíssimo, ó. Já está clareando o dia. Olha só. Acho que vai ficar lindas as fotos. Estamos aqui com o Carol e o Vinícius. Oi. Domingo faz um ano do nosso presente. É, um ano. Cecília, vem aí. E olha só o presentão de um ano que eu ganhei de presente aqui. Temos sol. Cadê? Cadê o sol? Olha lá. Um sol tímido pra gente. Mas melhor que nada, né? Que a gente achou que ia ter só nuvem hoje. É, gente. Programar coisas ao nascer do sol é sempre uma surpresa. Mas vai dar tudo certo. Esperamos o sol nascer devagarinho e ele vai se mostrando. Tchau. Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a 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 passo Canela não pode ver um pé novo pra passar nele que ele quer O da mamãe também ó, tá quase o tamanho de dois pés Gente do céu, socorro Aí eu parou Tá trabalhando o casalzinho aí? Eu tenho um top preto, né? Eu tenho um preto, né? Mas ele é pequeno, né? É tamanho 42, né? Eu não uso 42, né? Eu tenho muito tempo na minha vida Eu vi uma das coisas, né? Essa colher, né? Ai, eu tenho uma buba, né? Eu tenho aqui pra dar leite, né? Eu fiz a massagem, né? Eu fiz a massagem, né? Eu fiz a massagem, né? E ela trabalha, né? Eu fiz a massagem, né? Eu fiz a massagem, né? Eu fiz a massagem, né? Olha, não sei se dá pra ver no vídeo Mas ele tá um balão, gente Olha o tamanho das minhas unhas perto do pé Eu não tenho tornozelo, tá vendo? Eu não tenho mais o ossinho do tornozelo Esse aí, o esquerdo sempre enche a mais Mas o direito também, gente Tá? Tá pauleira Aí já tomei uma ducha Com o cabelo tudo arrepiado Vou esperar a Edna vir me salvar Porque meu pé chega a estar latejando Ai, Edna, uma benção Essa tua massagem nesse meu pé Parece que... Sabe aquelas luvas de médico Quando você assopra e vira um pãozinho? Fica gordinho A cara da Pobie Que tá o quê? Derrotada Tomei banho, gente Tava com tanta preguiça De procurar uma roupa Que eu botei o mesmo vestido que eu tava De tarde Bem porca Mas eu falei, ah, não A gente só veio jantar Numa lanchonete Eu ia falar lanceria Uma lanchonete muito legal Mais conhecida que uma hamburgueria É uma hamburgueria Gente, eu não tô mais raciocinando É sério Que é o Bull Burger Aqui em Vila Velha Onde a gente veio trazer a Mia E conhecer a coxinha deles Que é simplesmente perfeita Aí eu falei, ah não Vou botar o mesmo vestido Só pra ir comer E voltar e cair na cama Que é tudo que eu consigo Inclusive Tirei a maquiagem Não passei nada Aí falei pro Bruno Eu falei, amor Você vai ter que acostumar Sair com uma mãe Com essa cara De acabada Daqui pra frente É só pra trás Ai, gente Eu tenho nem força pra comer Mas Gente, essa coxinha É perfeita Perfeita É uma coxinha Que ela não tem massa Ela é só de frango Por fora E dentro tem catupiry É perfeita, gente Sério Sensacional Olha isso, gente É uma coxinha Só de frango Não tem massa Com catupiry Eu não sei qual é a mágica Disso aqui Mas é perfeita, gente Chegou O nosso lanche Eu peguei um Ai, eu achei que tinha salada No lanche Não tem Não tem Aqui, ó O pessoal trocando As batatas A Michelle pediu Um sanduíche de bacon Sem bacon Tudo Ao contrário Essa gente Eu achei que tinha salada Não tem salada Mas tá bom O meu é pão Carne, queijo e bacon E batatas chips E o do Bruno É tudo que tem direito E mais um pouco Chupa essa manga Tá bonito, hein? Acho que a Cecília Tá com vontade do seu Responde essa Responde essa Bom dia Só vim finalizar o vlog Aqui pra vocês Rapidinho Que eu gravei ontem E aí acabei nem terminando De gravar aqui Tô me arrumando Que hoje a gente vai sair Mas eu vim Explicar pra vocês Um pouquinho Do porquê que eu faço Tantas fotos, né Durante a gravidez Muita gente Me manda direct Falando Nossa, nunca vi uma grávida Pra fazer tanta foto E eu super concordo Gente Vou até passar um batom Aqui que eu tô sem Eu super concordo Mas o que acontece Desde antes de eu engravidar Eu já sempre falava Pro Bruno Amor, a coisa que eu mais Vou querer na gravidez Eu não vou encher o saco Com enxoval Eu não vou encher o saco Com nada Mas eu vou encher o saco Com foto Porque eu acho que é algo Que fica pra sempre, sabe? E aí desde que eu engravidei Eu queria muito Registrar minha barriga Todo mês O crescimento da barriga, sabe? O desenvolvimento da Cecília E tal Aí antes de engravidar ainda Antes de engravidar Eu já mandei mensagem Pra vários fotógrafos Aqui de Vitória Perguntando um orçamento De quanto ficaria, né? Um pacote Pra eu fotografar Todos os meses Da gestação, né? Todos os meses Eu queria fazer uma sessão E eu sempre quis fazer Sessões externas Porque eu acho que Tem mais opções De cenário Mais opções De coisas E tal Então quando eu engravidei Eu fechei com a Júlia Que é a fotógrafa Que faz as fotos Pra mim todos os meses E aí a gente combinou Que a gente ia fazer Uma sessão de fotos Por mês Aí todo mês A gente combina Um lugar diferente Pra que eu tivesse Esse acompanhamento Da minha barriga Então a gente começou Fazendo as fotos Aqui em casa Primeira vez Eu tava tipo assim De quatro semanas De gestação No primeiro meizinho Então era Nem tinha barriga Mas assim Isso vai ficar pra vida Sabe? Isso vai ficar guardado Pra mim assim Pra vida Aí por isso Que eu tenho tantas sessões Só que eu fazia As sessões sozinha Que o Bruno Não consegue me acompanhar Todos os meses Pra fazer Porque a gente fotografa Sempre em dia de semana E sempre em horário comercial Então O Bruno não consegue Me acompanhar, né? Então eu sempre fazia As fotos sozinha E eu nunca me importei Assim Porque eu queria realmente Registrar o tamanho Da barriga Aí além dessas sessões Com a Júlia Que eram nove sessões Que na verdade A gente fez oito E deixou uma pra fazer Depois que a Cecília nascer Então depois que a Cecília nascer A gente ainda vai ter Mais uma sessão com ela Eu quis fazer Algumas fotos em estúdio Também Porque eu acho Que tem uma proposta Super diferente Uma pegada Muito mais artística Muito mais Diferentona Assim E aí eu também quis fazer Então por isso Eu fiz duas sessões Em estúdio, né? Fiz tanto com o Tiago Quanto com a Iris Com o Tiago Eu fiz com 22 semanas Pra registrar a metade Da gestação E com a Iris Eu fiz Eu tava de 32 semanas Se eu não me engano Então pra registrar Esse finalzinho, né? O oitavo mês De gestação também Então Aí eu fiz duas sessões Mas também eu fiz sozinho O Bruno também Não pôde participar Dessas sessões, né? Mas era algo Bem artístico mesmo Bem modelão e tal Então Aí eu fiz sozinho E o ano passado Quando a gente casou A gente contratou, né? O pacote dos fotógrafos E a gente contratou Duas sessões de fotos Assim, né? Dois momentos de fotos E a gente só tinha usado um Que foi as nossas fotos Do pre-wedding Lá em Pedra Azul E aí ficou um pacotinho A ver E aí a gente combinou Que quando eu engravidasse Então a gente faria As fotos de gestante Com eles E aí sim O Bruno participaria Que seriam as fotos Entre aspas Oficiais da gravidez Agora que eu já tô Bem barriguda No nono mês e tal Já era pra gente Ter feito essas fotos Há um mês atrás Mas a gente não conseguia Encaixar as agendas E aí deu certo De fazer ontem Então é por isso, gente Que eu tenho um milhão De sessão de fotos Porque eu quis fazer Esse acompanhamento Da barriga E depois quis fazer As fotos em estúdio E tínhamos as fotos Com os fotógrafos Do casamento Pra realizar também Então Espero que tenham entendido Pra mim era algo importante Assim como da Cecília Eu também vou querer Fazer fotos mensais dela Eu também vou querer Fazer o acompanhamento Então foto pra mim É muito importante E vocês Não sei se você sabe Mas eu já fui fotógrafa Então eu sou apaixonada Por fotografia E isso pra mim Era algo muito importante Por isso Temos um milhão de fotos E claro Eu sou influenciadora Eu trabalho com Instagram Eu preciso ter conteúdo Então as fotos geram Um conteúdo Um engajamento Muito bacana também Então né Eu tenho que pensar Em tudo isso E agora eu vou finalizar o vídeo Depois de todo esse blá 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 Aqui com vocês Vou finalizar o vídeo Espero que tenham gostado De acompanhar comigo O meu dia de ontem E é isso Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau